As Nuvens Quem nos dá frio e calor O diabo é a nossa morte Deus é o Sol superior Saúde é a colcha estendida Ao pé de água superior A esperança é a nossa vida A terra é mãe criadora O astro formoso e cheio Não se demuda de cor O vento é o nosso recreio E o mar é o nosso amor A terra é a nossa vida A lua é Nossa Senhora Deus é o Sol superior A terra é mãe criadora E o mar é o nosso amor A lua é Nossa Senhora Deus é o Sol superior A terra é mãe criadora E o mar é o nosso amor A terra é mãe criadora 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 E a terra é mãe criadora A terra é mãe criadora A terra é mãe criadora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto